No Evangelho, Jesus nos exorta a estarmos vigilantes, a estarmos alertas, porque não sabemos quando Ele virá de modo definitivo. Nós nos perguntamos o que significa vigilância. Quantas e quantas vezes Jesus fala sobre ela, sobre a vigilância. O que significa? Não é, segundo as Escrituras, não é algo passageiro, de maneira alguma, uma disposição ligeira, um modo de se comportar, diríamos, mas é algo mais importante. Diríamos, é uma atitude, é um modo de ser permanente. Significa viver cada momento como sendo uma dádiva da vida, uma dádiva do amor de Deus. É isto, diríamos. São Francisco de Assis, em certa ocasião, diz aos seus irmãos que eles vivessem cada momento como se fosse o primeiro e o mais importante da vida. Podemos dizer, dissipam-se a tristeza, a estreiteza de coração, porque cada momento estaremos agradecendo e louvando ao Senhor. Então, na serenidade jovial, na confiança, na liberdade, colocamos nossa vida numa realidade espiritual sobre a qual não há lugar para o mal. porque segundo o Senhor Jesus, obedecendo, seguindo os seus ensinamentos, a sua palavra, o seu mandamento, nós amamos uns aos outros assim como Ele nos amou. Por isso, amemos-nos, sinceramente, e não só de palavras. Então, aí nós compreendemos, quando Ele vier, isso que é importante, quando Ele vier, Ele nos introduzirá, juntamente com a sua mãe, a mãe da misericórdia, a mãe da ternura, nos introduzirá no seu reino de misericórdia. Como isso é importante. Teremos, então, esse encontro com todos os nossos irmãos, com todos aqueles que já faleceram, nossos avós, nossos pais, parentes. Então, nós dizemos, nossa vida é uma bênção de Deus. bênção de Deus, porque estamos unidos a todos aqueles que caminham conosco, amamos, amamos profundamente cada qual. E estamos unidos àqueles que faleceram, porque a comunhão em Deus jamais desaparece. se perpetua ou se eterniza em Deus. Já imaginou tudo isso? Alcides, como é bonito, nossa vida cristã, esta comunhão plena aqui na Terra, esta comunhão com aqueles que passaram pela nossa vida, ou aqueles que estão ligados a nós, nada disso. Desaparece, mas no reino da misericórdia de Jesus, tudo isso se realiza. Por isso que nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor. Louvado seja meu Senhor por todas as vossas criaturas. Louvado seja meu Senhor pela nossa irmã, a morte.